Rainha do pão poderosa Rainha do pão poderosa Traz o dia a noite Isso vai voltar Chão, 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 chão Segura pra você Peraí, peraí! 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 Gente! 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 Chame o sabão pra ela! Peraí! Gente! Enquanto a Simone deu ela bateu a bunda no chão duas vezes! Viu? A outra deu uma travada! Continuou! Vai lá! Peraí! 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 Dá pra perceber o que tem cansa solteira! Obrigado.